Estamos aqui hoje realizando a manutenção do lixão A manutenção ocorreu primeiro lá no lixão da Laodiceia, que é na zona rural do município E agora estamos fazendo um trabalho aqui. O que é essa manutenção? É a empurrada do lixo, porém dessa vez estamos fazendo um trabalho mais avançado Vamos tentar planear toda a área, devastar essa área verde de mato que está tomando conta E acabar com as poças de água também E superficialmente depois jogar uma camada de terra por cima E pedir a colaboração da população para que quando venha jogar o seu lixo aqui O resíduo de construção civil, o resíduo vegetal Que jogue o lixo na parte que está limpa aqui já, entendeu? Porque assim, a gente tenta aqui dar o nosso melhor, fazer o nosso serviço aqui E a população infelizmente às vezes não colabora Jogando lixo na entrada, uma coisa que fica feia Deixa, digamos assim, o local menos aspectoso, né? As pessoas que vêm aqui não veem o local com uns bons olhos E aqui, assim, é onde a gente recolhe todo o lixo do município e faz a destinação para cá E sem contar também que, como você mesmo mencionou, essa questão de água, né? Do acúmulo de água É uma prevenção também para essa questão do mosquito Aedes aegypti Isso, exatamente Está acontecendo aí também um mutirão de limpeza agora, né? A prefeitura, junto com a empresa que faz a limpeza urbana do município Estão fazendo aí a coleta dos lixos, né? Resíduos vegetais, resíduos da construção civil Montuz e trazendo para cá Já o lixo doméstico é encaminhado para o lixão da zona rural Agora, Matheus, acho que é importante a gente sempre deixar claro, mais uma vez Essa questão que você mesmo deixou claro Da colaboração da sociedade autogacense Nós devemos apresentar para o nosso munícipe Uma cidade cada vez mais limpa, mais bonita também, né? Exatamente, com certeza Pedir a colaboração da população, né? Não jogue lixo na rua Agora que está acontecendo o mutirão de limpeza também Tire o lixo apenas na data prevista Para não ficar aquele acúmulo de lixo na rua E no que a gente puder ajudar a Secretaria do Meio Ambiente Como a Secretaria de Obras também que está fazendo essa coleta Estamos à disposição de toda a população Agora, essa manutenção nos lixões começaram que dia? E pretende aí uma data prevista para a término? Essa manutenção que a gente faz no lixão É uma manutenção que a gente faz semanalmente, né? Às vezes até duas vezes por semana É a questão de empurrar o lixo A gente fez primeiro lá no outro lixão Que demorou em torno de dois a três dias E agora estamos fazendo esse aqui A intenção aqui é duas semanas aqui A gente deixa essa área aqui com um aspecto bem melhor Do que está hoje E com a colaboração da população A gente vai conseguir manter isso aqui Sempre com uns bons olhos para todo mundo que aqui frequenta, né?